Esse é o melhor pão da cidade, com uva, passas, linhaça e aveia, e rapadura. Nós saímos em um bairro rural e na TV Sudoeste. Foi revisado várias vezes. Se vocês quiserem, a gente entrega na sua casa, no seu endereço, o ZAP é 98822628, do ZAP. Nós somos pioneiros do bom integral aqui em Guanabara. Antes que a mídia divulgasse as coisas naturais, nós já falávamos há muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.